Quem é que nunca teve medo de cruzar pelos túneis de Sakura durante a noite? Esse é um jogo simulador de escola onde você pode ter suas próprias escolhas. Não dá pra negar que existem muitas coisas obscuras. Gente, aquele ali é só meu cameraman, ok? Ele tá vindo. Não dá pra negar que existem muitas coisas obscuras aqui no jogo Sakura School Simulator. São muitas perguntas que nós não temos as respostas. NPCs e personagens jogáveis e não jogáveis que têm atitudes muito suspeitas. Mas hoje nós estamos aqui em frente ao Sushi Bar porque nós recebemos diversas denúncias de que a carne está vindo com um gosto muito, muito estranho. Opa! Parece que está fechado. Nós não vamos conseguir falar aqui com o nosso cozinheiro. Pesquisei um pouquinho sobre a vida do Sampei, mas achei muita pouca coisa sobre ele. O que eu descobri foi que ele tem outros irmãos aqui pela cidade que também tem restaurantes e locais onde eles servem comida. Então, gente, vamos estar indo pra lá. Nosso outro cozinheiro, o irmão do Sampei, tem um restaurante do lado do UGG, o restaurante. Então, bora lá. Vamos estar indo pra lá. Nós já estamos aqui indo a caminho do UGG, o restaurante, pra poder ir pro lado. Nossa, tá muito alto isso aqui, misericórdia. Vamos ver aqui se está tudo certo com o restaurante do irmão de Sampei. Se eu não me engano, o nome dele é Jihei. Já pesquisei um pouquinho sobre a vida dele e dos irmãos dele. Deixa eu ver um lugar melhor aqui pra estacionar. Gente do céu, eu tô terrível aqui no volante, hein? Meu Deus! Vamos subir. E... Eita, misericórdia. Agora, vamos... Por que que tem um pato no estacionamento, senhor? Ó! Ó minhas habilidades, gente! Ai, pariu! Bora lá agora. Cadê o cinegrafista? Agora sim, tudo está certo por aqui. Então, vamos até o restaurante do Jihei, que é o outro irmão aqui do Sampei. Primeiro, vamos perguntar se ele vai conceder a entrevista e se a gente pode entrar pra ver se está tudo certo. Sim! Hoje nós teremos uma espécie de patrulha do consumidor. Olá, Jihei! Que bom estar falando com você. Então, você é um dos irmãos Kotobuki, né? Eu gostaria de saber se está tudo certo aí com o seu restaurante, se nós podemos entrar pra estar fazendo uma inspeção, porque estamos recebendo muitas e muitas reclamações. Nós não sabemos de fato qual de vocês é que está trazendo problemas aí, mas o pessoal está dizendo que o restaurante não está em situações boas, que a carne está vindo com cheiro muito estranho, que a higienização do local está muito afetada. O que você tem a nos dizer sobre isso? Bem, eu acho isso muito estranho. O pessoal nunca reclamou do ambiente ou da comida. Pode ficar à vontade. Conseguimos aqui a autorização do Jihei Kotobuki pra entrar e ver se está tudo certo. Inspecionar aqui o seu restaurante. Então, bora lá. Vamos estar aqui investigando. Ali tem alguns clientes, mas não vamos incomodá-los, ok? Então, vamos lá. Vamos estar entrando aqui. Como vocês podem ver, por enquanto, a higienização do local está tranquila. Aqui na entrada está tudo certo. O ambiente aqui, aonde os clientes ficam, está bem limpinho, bem organizado. Agora, vamos estar dando uma olhada aqui. Vem aqui, cinegrafista. Vamos estar mostrando aqui o ambiente do trabalho. O chão está bem limpo. A pia está bem organizada. Parece que a higienização do local está ok. Nós não encontramos problemas nenhum aqui. Nossa, essa carne está com uma cara ótima. Caramba, está tudo ok. Só que, peraí, gente. Como que tem um restaurante que não tem geladeira? Não é possível? Aonde é que eles conservam os alimentos? Bom, vamos lá falar com o Jihei. Está tudo certo aqui no seu restaurante. Jihei, muito obrigada por ter recebido a nossa equipe. Nós vamos estar entrando em contato com seus outros irmãos. Agora, nós vamos estar voltando aqui para poder ver os outros estabelecimentos. E ver se eles estão de acordo aqui com as normas da vigilância sanitária. É isso aí. Nós viramos aqui uma patrulha do consumidor por enquanto, né? Gente, é aqui do lado do Business Hotel Sakura que há o estabelecimento aqui do outro irmão Kotobuki. Meu Deus, espero que eu tenha acertado o nome aqui. Acho que é Kotobuki. Bom, vamos lá. Bem bonitinho aqui a entrada do local. O estabelecimento não é muito grande. E parece aqui que eu confundi o nome dos irmãos. O Sampei não é o que fica no sushi bar, mas sim aqui nesse estabelecimento que fica de frente para a rua. Olá, Sampei Kotobuki, tudo bem com você? Nós viemos até aqui porque estamos recebendo muitas ligações e reclamações de pessoas falando do estabelecimento de vocês, dos irmãos Kotobuki. Estão dizendo que a carne de vocês não está boa para consumo e que a higienização do local também não está adequada. Será que nós podemos estar entrando no estabelecimento do senhor? E verificando se está tudo certo por aí? Por mim, tudo bem. Ok, nós vamos estar entrando aqui agora. Gente, a higienização do local aqui também está ok. Eu não sei como esse povo faz para ficar sem refrigerador, né? Mas está ok aqui. Está tudo certo. E a comida... A comida... Minha nossa, a comida parece maravilhosa. Muito gostoso isso aqui, hein, gente? Tivemos que fazer uma pausa para comer. Acabamos não resistindo. Hum... Muito obrigada, senhor Sanpei. Agora, sem mais enrolação, bora continuar aqui a nossa investigação. Dessa vez, nós vamos até o Sushi Bar. Pera aí, o que é aquilo? Tem um boneco ali preso, é isso? O personagem estava querendo entrar ali pela muitinha ali. Bora para o Sushi Bar. Eu acho que nós estamos pertinho dele já. Deve ser para cá mesmo. É isso, gente. O Sushi Bar está aberto finalmente. Então, vamos estar entrando agora no... Ué, gente! O cozinheiro acabou de passar pela gente. E ele sumiu. Gente, eu não estou ficando louca. Vocês viram isso também. Ele acabou de desaparecer diante dos nossos olhos. Galera, em vez de seguir ele, vamos estar entrando no restaurante dele para ver se está tudo certo. Já está até anoitecendo aqui na cidade. Nós estamos indignados porque nunca vimos esse cozinheiro sair correndo por aí dessa forma estranha, suspeita. Então, vamos estar entrando agora no Sushi Bar. Vamos entrar agora lá dentro. Vamos ver se ele está escondendo alguma coisa de estranha. No começo, eu achei que era Sanpei o nome dele, mas é outro. Vamos lá. Não esqueça de mostrar tudo, cinegrafista. Já entrando aqui no restaurante, aparentemente está tudo normal. Não tem nada demais por aqui. O local onde os clientes ficam sentados está normal também. O banheiro que a gente geralmente esquece, né? Nos outros locais a gente esqueceu. E aqui não parece que ele está bem higienizado, não. Vamos estar abrindo aqui para ver se está tudo certo mesmo. Gente, mas o que é isso? Tá, tem um saco preto e ali são pedaços... Eu prefiro acreditar que sejam pedaços de porcos aqui, gente. Bom, pode ser, né? Joelho de porco. Vamos continuar investigando. Agora, entrando aqui, temos muito sangue. Um livro de magia negra. Não posso acreditar no que meus olhos estão vendo. Eu estou sem palavras. Tem muito sangue nessa parte, muito sangue ali embaixo também. O que foi que aconteceu aqui? Claramente, nós temos que investigar mais a fundo. Se isso aqui realmente são sangue de animais que são feitos aqui no local na hora. Porque, na verdade, este não é o correto. O local de abater animais para poder finalmente levá-los ao preparo não está certo. Não é aqui que deveria ser feito o procedimento. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos pensar no que fazer. O que a gente vai fazer agora? Aquilo realmente não parece ser sangue de animal, não. E agora? Tem um jeito de descobrir. Nós não sabemos se o cozinheiro vai voltar ainda hoje para cá. Provavelmente, nós teremos que esperar ele chegar. Então, vamos ficar aqui esperando para que a gente possa seguir ele e ver o que é que ele anda fazendo por aí. Até agora, nada, hein, pessoal? Gente, gente, ali! Ali! É o cozinheiro, é o cozinheiro! Vem, você abaixa aqui, você abaixa aqui. Ele acabou de passar. Ok. Ele está parado, gente. Vamos ficar esperando para ver se ele volta para cá e para onde ele vai. Nós vamos segui-lo. O cozinheiro misterioso continua parado ali, imóvel. Gente, ali, ali! Bora seguir ele, bora seguir ele. A gente não pode perder os passos desse cozinheiro. A gente tem que saber para onde ele vai e o que ele anda fazendo. A gente tem que saber para onde ele vai e o que 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 ele vai e o Obrigado.